Olá pessoal, vou falar hoje sobre o CBSoft, o Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática, que vai acontecer aqui em Curitiba. Veja, eu só coloquei o CBSoft 2024 aqui no Google, vem aqui para o site, ele está em inglês, mas é só clicar aqui na bandeirinha do Brasil no canto superior direito, aparece aqui em português. Ele é presencial, vai acontecer aqui em Curitiba de 30 de setembro a 4 de outubro, uma segunda e uma sexta, então de segunda a sexta. Dentro do CBSoft a gente tem vários eventos, o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Simpósio Brasileiro de Linguagem e Desprogramação, Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software e o Simpósio Brasileiro de Teste de Software Sistemático e Automatizado. Além disso, a gente ainda tem quatro workshops, o Workshop on Software Visualization, Maintenance and Evolution, o Workshop de Modelagem e Simulação de Sistemas Intensivos em Software, o Workshop on Open Science Practice for Software Engineering e o Workshop sobre Bots na Engenharia de Software. E dentro aqui do SBES, que é talvez o maior de todos esses... SE School é a quarta escola latino-americana de Engenharia de Software. Vai ter vários palestrantes aqui bem legais, Daniela Cruz, Futsicom, Nicole Novielli, Paulo Borba. Tudo isso, se você clicar aqui no canto superior direito em inscreva-se, você já pode se inscrever. Tudo isso a partir de R$128,00. Veja que os preços, eles vão aumentar em 20 de agosto. Então, até 19 de agosto, você tem um preço promocional. Depois disso, paga um pouquinho a mais. Então, se você vem aqui para Curitiba, venha para Curitiba, tem muitas atrações aqui interessantes em Curitiba. Vai acontecer lá na PUC Paraná, que é uma universidade com um campus bem bonito lá no bairro do Prado Velho, em Curitiba. Se você olhar aqui o mapa de Curitiba, fica relativamente perto desse parque aqui bem bonito, do Jardim Botânico, da Liga Arena, que é o estádio do Atlético, da Praça do Japão e do centro de Curitiba. E aqui, não está aparecendo aqui no mapa, mas tem também a região do Batel. Cadê o Batel? Quatro horas, enfim. E aí, outras atrações de Curitiba ficam um pouco mais distantes. O que é que a gente já tem de trabalhos que vão ser apresentados? Ah, sim, faltou dizer que, assim, o SBES tem várias trilhas. Ah, sim, o Simpósio Brasileiro de Linguagem e Programação vai ter esse palestrante aqui, Saman Amarasinghe, professor no MIT. O SBES vai ter três palestrantes, o mesmo Futsicom, que vai estar lá na SE School. Leonardo Murta, que foi o pesquisador homenageado da SES no ano passado. E a Nicole Noviele, que também está lá na SE School. Eu acho que o SAST também tem um palestrante, que é o professor Fábio Palomba, lá da Universidade de Salerno. Não sei se tem mais algum palestrante aqui que eu esteja perdendo. Mas, enfim, várias trilhas. Algumas trilhas já saíram os resultados. Eu acho que só uma trilha, na verdade, saíram os resultados. Daqui a pouco eu vou falar disso. E algumas trilhas... Eu acho que quase todas as trilhas já estão com... Você não pode mais submeter artigos. Você pode submeter ao concurso de trabalho de iniciação científica até 12 de agosto. E o concurso de teses e dissertações já tem as melhores dissertações e teses em engenharia de software em 2023. Eu acho que é de 2023, né? Deixa eu ver qual era a elegibilidade. Era defendidas e aprovadas no Brasil em 2023, certo? Então, vamos ver primeiro estes aqui. Eles escreveram artigos aceitos, mas, na verdade, são dissertações e... Ah, sim, entendi. Artigos aceitos. Porque, na verdade, para você participar deste concurso, você manda um artigo descrevendo sua tese. Então, esta tese aqui é do Hugo Villamizar, orientada pelo professor Marcos Kalinowski. Esta aqui é da Ana Carla Bibiano, orientada por Alessandro Garcia e Wesley Assunção. Então, interessante, né? O Alessandro Garcia, a gente já entrevistou no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Wesley Assunção, a gente já entrevistou. Marcos Kalinowski, a gente já entrevistou. Ó, está faltando entrevistar o Manuel Mendonça, mas está na nossa lista. Então, parabéns aqui aos... Eu acredito que os alunos sejam Ana Carla Bibiano, Hugo Villamizar e Sávio Freire, que vão concorrer pelo prêmio de melhor tese de doutorado em Engenharia de Software em 2023. Isso vai ser decidido durante o evento. E para o melhor mestrado, Jonas Gomes, da Federal de Juiz de Fora. Ah, isso aqui é interessante porque é do Instituto Federal de Ceará. Agora, a minha dúvida é se ele fez o doutorado... Eu acredito que ele tenha feito doutorado na Federal da Bahia, sendo professor do Instituto Federal de Ceará. Esse aqui foi da PUC-Rio e esse aqui da PUC-Rio. O Wesley, por um tempo, era pós-doutorando lá na PUC-Rio. Dos melhores mestrados, a gente tem esse trabalho aqui do Jonas Gomes, da Federal de Juiz de Fora. A Paloma Guines Costa, que já esteve na live do CBSoft, com um trabalho bem interessante sobre fenômeno do imposto em engenheiros de software, engenheiros e engenheiras, da PUC-Rio, orientada pela Maria Tereza Baldassari, pelo Marcos Kalinowski novamente. E a Sabrina Souza, da UFRJ, coorientada pelo Maldonado. Veja, a gente nem precisa dizer o primeiro nome e o segundo nome. É Maldonado, a gente conhece ele por Maldonado. E a professora Tayana Conte, que já esteve lá no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Então, esses foram os mestrados e doutorados. E aqui na trilha de pesquisa, a gente tem também os... Cadê o... Ué, sumiu. Interessante. Estava aparecendo antes os trabalhos aceitos. E agora sumiram. Esse aqui são todos os revisores. Esse eu não fui revisor no S10. Eu fui revisor na trilha de ideias inovadoras. Mas, hoje só vou colocar aqui. Ah, não. Já está aqui o meu nome. Mas, enfim. Eu fiquei... Será que só está em inglês? É. Não, não está lá. Eu jurava que a gente já tinha os trabalhos aceitos do SBES. Mas, enfim. Se não está ainda, provavelmente vai estar em breve aqui os trabalhos aceitos de cada um desses eventos aqui para que você chegue nos dias do evento. Ah, você vai ter também acesso à programação. Chegue lá no dia do evento. Pode escolher. Ah, eu quero hoje. Eu quero assistir essa sessão aqui do SBES. Amanhã eu quero assistir essa sessão do SBLP. Ah, eu vou participar aqui de uma sessão do workshop. Tudo depende também, claro, da sua inscrição. Ué, a inscrição não está aberta aqui para o... É engraçado. O site está me traindo aqui. Ou o meu browser. Deixa eu colocar em português. Cadê o Inscreva-se? Ah, apareceu ali o Inscreva-se. Aconteceu alguma coisa que apareceu o Inscreva-se. Mas eu acho que a inscrição engloba tudo do CBSoft. Não tem nenhuma diferenciação. O que pode acontecer é que, por exemplo, a SE School não é para todo mundo. É só para quem submeteu um trabalho e foi aceito lá. Submeteu um resumo. Ó, apareceu aqui. Engraçado. Apareceram aqui os artigos aceitos. Então, olha, não dá para a gente ver todo mundo aqui. Mas Monalisa Barcelos foi entrevistada lá no podcast. Professor Kalinowski, novamente. Fernando Trinta, lá da Federal do Ceará. Enfim, são vários os trabalhos. Vou destacar só um, porque realmente não dá tempo de falar de todos. Então, é um estudo de mapeamento sobre a distância de habilidades na indústria de software. Então, você pode vir aqui e ver. No momento, você só tem acesso ao título. Acredito que mais próximo você vai ter acesso ao artigo completo. De forma que, quando você entrar no site aqui do CBSoft, você vai poder ler o artigo completo antes mesmo de participar das sessões técnicas, que é onde os artigos são apresentados. Então, é isso, pessoal. Espero todo mundo aqui no CBSoft. E até a próxima.